TV Artes, a nossa região se liga aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Um atrás do outro As meninas ali atrás E o legal é que vai um instrutor na frente E um instrutor atrás Então cuidado aqui 100% Todo mundo de capacete Incrível E aí Daniel, curtindo mais uma vez a cavalgada aqui em Brotas? É bom demais And I was meant to be free Meant to be free E aí 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 Lecão Lecão tá levando a gente pra passear Como é que chama o outro? O Naldo Lecão e o Naldo Lecão e o Naldo Lecão Explique aí pro pessoal de casa Esse passeio é pra todas as idades Qualquer idade Qualquer idade pode tá fazendo Qualquer idade É Cavalos são treinados pra levar as crianças São bem tranquilinhos Tudo tranquilo Tudo manso Castrado Tudo castrado Então Sem erro Lecão Em média Quanto tempo tem esse passeio? Dura em torno de quarenta minutos Quarenta minutos E assim Esse passeio é só pros hóspedes Ou quem tá fora pode vir também fazer esse passeio? Pode vir Aqui na Cateira Precedas E fazer o passeio? Sim Exatamente Pode sim E se você tá hospedado aqui né Pode sim Tranquilo Mas que legal Precisa agendar ou se chega Precisa agendar Precisa agendar Que legal É isso aí E em média de quantas pessoas conseguem andar junto? Se vier numa turma? Nove 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 pessoas Aí nós pegamos mais outros dois cavalos que tem E é isso aí Ah que legal Então Vamos curtir mais um pouquinho esse passeio E aí Gabriela Tá gostando desse passeio aqui? Muito Pegou um cavalo animado hoje Gabriela? É isso aí E aí Bianca? É isso aí 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 A Gabriela dando um trocinho Olha E aí Naldo que passeio gostoso Gostou Gostou Valeu Nossa muito bom Vocês gostaram meninas? Muito bom E aí galera Vamos descer agora Para tomar aquele banho de cachoeira Aqui tem três cachoeiras A gente vai tentar fazer as três Mas se a gente não conseguir a gente faz uma E amanhã a gente volta de novo Vamos lá então Lavar a alma Que delícia No meio dessa natureza incrível Vamos visitar então a primeira cachoeira Que é a cachoeira nascente Ela tem seis metros de altura É A distância para chegar até ela É dez metros Bem curtinha Fácil de chegar Incrível Essa paisagem As meninas já chegaram lá Vamos lá Agora nós vamos levar as meninas para conhecerem a cachoeira Andorinha Ela tem uma piscina natural Tem a ponte para o banho Ela tem vinte metros de altura E a duzentos metros de trilha Que trilha maravilhosa gente Olha isso Isso não é uma delícia fazer uma trilha aqui nesse lugar Que incrível Ó Agora nós estamos então fazendo a caminhadinha Entre a natureza É bom ir bem devagarzinho viu gente Porque é bem pertinho É só duzentos metros Então você vai devagarzinho Vai curtindo Porque em breve você tem uma surpresa maravilhosa E hoje está tão quente Está uma delícia Para tomar um banho gelado Então essa foi a trilha que nós vemos Então você já começa entrando aqui para a cachoeira Olha que lindo Que incrível esse caminho E logo lá no fundo Nossa que surpresa maravilhosa Vamos agora curtir Tomar um banho de cachoeira E curtir um pouquinho aqui Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A gente vai ter oportunidade de conhecer a cidade de Ulisses Guimarães E aí 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 E aí